Eu vou trazer para essa conversa também o Naka, cadê ele? Fernando Nakagawa já está a postos. Naka, com você a gente quer falar sobre os motivos econômicos, óbvio, né? O Sérgio Massa tenta fugir do tema, sendo ministro da Economia, quase impossível, mas tem conseguido com essa estratégia de apontar as polêmicas do seu adversário. Mas mais que isso, preto no branco, vamos entender por que para o Brasil é tão importante a gente analisar essa eleição na Argentina, porque para a nossa economia isso é tão relevante. Não, perfeito. Foi interessantíssimo acompanhar ontem o debate, porque Massa pareceu em algum momento ali um entrevistador de Milley, né? Não deixou Milley perguntar para a Massa, foi bastante curioso. O primeiro bloco me pareceu ali, Milley não teve, não sei se fez um media training antes, tal, disseram que não teria feito, mas foi um comportamento muito diferente dos dois candidatos. E, muito curiosamente, o Brasil acabou sendo citado várias vezes. Dez vezes ao todo o Brasil foi citado, ou Brasil ou brasileiros. E, basicamente, de duas formas muito diferentes. Massa sempre citava o Brasil com a preocupação com a relação comercial que os argentinos têm com o Brasil e o impacto de uma eventual briga com o Brasil, que isso poderia gerar nos empregos e também nas exportações argentinas. E o lado de Milley falava do Brasil de forma negativa, especialmente da presença dos brasileiros na campanha de Sérgio Massa. Porque, para a campanha de Milley, isso, a presença dos brasileiros, levou, criou a campanha do medo que tem sido observada, que o Pedro mencionou agora, medo de aumentar a tarifa de transporte público dos trens, do metrô, dos ônibus, ou cobrar, por exemplo, mensalidade nas universidades privadas, fechamento de hospitais, são os boatos que estão circulando no zap dos argentinos nessa reta final das eleições. Mas o fato é, o Brasil é muito importante para a Argentina e a Argentina é muito importante para o Brasil. A gente separou alguns números para entender por que a Argentina e a China, que também foi muito citada no debate, são importantes e estão ali na órbita da discussão. Então, quando a gente olha no lado esquerdo aqui da tela, são as exportações argentinas em 2021. O Brasil é o principal destino das exportações argentinas. Temos quase o dobro, pelo menos em 2021, do que foi observado na China. E com uma característica importante, para o Brasil, os argentinos exportam itens de alto valor agregado. Metade da pauta de exportação em 2021 foram itens como carros, caminhões, ônibus, motores e peças de automóvel. Então, é uma exportação ali parruda, com alto valor agregado. E quando a gente olha para as importações argentinas, o Brasil é a segunda origem e, novamente, com essa mesma característica. O Brasil exporta, por exemplo, muitos carros, muitas motocicletas, muitos motores, motores elétricos, químicos, artigos químicos. Tudo isso faz com que o comércio entre os dois países seja muito importante, porque são itens de alto valor agregado. Agora, quando a gente olha da ótica brasileira, a Argentina é o terceiro destino das nossas exportações. Só está atrás da China e dos Estados Unidos. E quando a gente olha as importações brasileiras, os argentinos são o quarto país, a quarta fonte, atrás da China e dos Estados Unidos e da Alemanha. O fato é, o Brasil esteve ali toda hora na órbita da discussão. Carlos Massa falando da importância comercial e Milley apontando para os brasileiros que estão na campanha de Carlos Massa. Atenção, os olhos brasileiros voltados para o que acontece lá, mas como a gente vê, os argentinos também estão pensando como vão equilibrar as relações com o Brasil, seja quem for o vencedor. Obrigada, Nath.